Quem é FISA é amigo seu Tem lugar no céu pra quem só fez o bem Um dia claro vai virar noite, o sol irá sumir É o final do final, é o eclipse total Ei, prestem atenção, vai piorar E na escuridão vamos ficar Explosões, outros sinais Céus de horrores e a hora fatal Todos vão pagar no juízo final Yes Do it Yes Four E Ei Não adianta se arrepender E Até os mortos vão participar E responder Ao julgamento do Senhor E quem o céu não alcançar Vai queimar Vai queimar Sofrer mais que sofreu Yes Eu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti